Bom, arquitetos, pessoal, arquitetos tem em toda cidade, na tua cidade, na minha cidade, em tudo quanto é lugar tem arquitetos, tá? Chega lá nos arquitetos, conversa, mostra o teu serviço, geralmente ele vai pedir um portfólio de obras, ele vai consultar, tá? Às vezes uma obra que tu tá fazendo tem um arquiteto, procura conversar com ele, depois que a tua obra ficou pronta, que o arquiteto tá ali, ó, o arquiteto ele vai te consultar, tá? Ele vai querer saber quem tu é, ele vai ver com os clientes se o teu serviço ficou de qualidade, tá? Então, arquitetos, cara, arquitetos é uma parceria muito boa de a gente tá negociando. Lógico, tem ART, né? Mas faz parte. Eu gosto de falar que o arquiteto também é, o arquiteto ele não é nem 50, ele é 80% da venda feita, tá? Porque, às vezes, o cliente, o cliente de alto padrão, ele não quer se incomodar com nada. Ele contrata um arquiteto e o arquiteto entrega a chave da casa, do apartamento, aqui na mão, ó, tá pronto, até com decoração e tudo, tá, pessoal? Vocês sabem muito bem que o arquiteto trabalha desse modo. O arquiteto, se ele falar, não, eu quero aquele cara da climatização, eu quero esse cara do ar-condicionado aqui, ó, esse ar-condicionado que eu quero botar, esse cara que eu quero botar aqui dentro, eu gosto de falar que o arquiteto é 80% da venda feita quando o arquiteto te indica, tá? E daí, só, infelizmente, você vai ter que pagar um 10%, mas é agregado no valor e a gente, e vocês se conversam e se acertam, tá? Mas não perca esse nicho, pessoal. Não perca o nicho do arquiteto, tá? Que, se você trabalha legal, é um nicho que vai movimentar bastante aí a sua empresa. Que, se você trabalha legal, é um nicho que vai fazer, tá? Então, vamos lá. Que, se você trabalha legal, é um nicho que vai fazer, tá?